A Polly está andando, a Polly está andando, a Polly está andando, olha o Batman, o Batman viu a Polly, olha a Polly, ela caiu, olha, o trabalho para o Batman, o que, a Polly caiu, não, vamos chamar a Polly. Ah, o Batman salvou a Polly, Batman salvou a Polly, a Polly está bem, graças, obrigado Batman, muito obrigado, você salvou a minha vida, muito obrigado, fazer de novo, o salvamento, o que eu faço, a Polly vem andando, a Polly vem andando, a Polly vem andando, tchau. Não, deixa eu ver o rostinho dela, cadê a Polly vem andando, a Polly vem andando, a Polly vem andando, vem andando, vem andando, vem andando aqui, coloca aqui na peixinha. Oi Batman, a Polly caiu, não, o show trabalhou para o Batman, a Polly, não pode. Ó, 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 ó O Batman salvou a Poli. Olha, o Batman salvou a Poli e fala assim, Obrigado, Batman. Obrigado, Batman. O Batman salvou a Poli. O Batman é o herói do dia. Estou aqui, amiguinho. Preparado para salvar você. E o pai está aqui brincando. Ai, é muito amor, filhos. É muito amor à vida. Mais um trabalho agora. O Batman, papai. Está salvado. Beijo. Beijo, papai.